É linda, linda e novinha. Novinha pra você. A bruxa vai me tomar ela. Não vai não. O que boneca é bonita? É mesmo, bonita e nova. Tem um monte de brinquedo novo numa caixa, tudo novo. Mas o cheiroso não deixa a gente pegar. Com licença, dona Cláudia. A doutora Helena está na secretaria. Ela quer falar com a senhora. Obrigada. Tchau, bem. Depois a gente se vê, tá? Oi, doutora. Olá. Tudo bem? Tudo. Senta aqui. Eu mandei chamar você aqui porque nós fizemos uma nova bateria de exames na Carolina. Como é que foi? Foi tudo muito bem. O tratamento tá dando certo. A Carolina tá correspondendo muito bem os indicamentos. Meu Deus do céu. Eu não posso nem acreditar. A senhora quer me dizer que ela não vai precisar fazer a operação, é isso? Não, claro que não. Por enquanto, tá afastado o transplante de medula. Meu Deus do céu. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Eu não posso nem acreditar nisso. Mas veja bem, Cláudia. Sim. Isso não significa que a Carolina seja curada. Sim. Mas eu acho que a gente tá procurando um bom caminho pra cura-se. Ai, meu Deus do céu, doutora. Eu já tava... Eu já tava perdendo as esperanças. Ai, meu Deus do céu. A senhora não sabe, viu? Eu tava me sentindo culpada porque... Eu não tava conseguindo encontrar os 200 mil dólares. Ah, você não tem que se sentir culpada por causa disso. Não é fácil conseguir tanto dinheiro assim, né? Não. Ai, doutora, a senhora não sabe. A senhora não tem ideia do que... Do que eu fiz pra tentar conseguir esse dinheiro. É. E 200 mil dólares por baixo, né, Cláudia? É. Mas se a gente tivesse que fazer agora o transplante da Carolina, nós faríamos aqui mesmo em Curitiba. Hã? Pois é, e eu que tava pensando em ir pros Estados Unidos, veja bem como Deus é bom, não é? É. Nos Estados Unidos seria um último recurso. Caso nós não conseguíssemos encontrar um doador aqui mesmo. Os bancos de medula óssea nos Estados Unidos são bem melhores. É uma questão de organização, né? Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir resolver tudo aqui mesmo com os medicamentos. Se Deus quiser. Claro. Eu não vejo a hora de ver a minha filha e dar um beijo nela, minha filhinha. Oi, meninas. Oi, doutora. A minha filha não tá dando, não vai imaginar. O que que foi? O tratamento da Carolina tá fazendo efeito. Cláudia, Cláudia, que notícia maravilhosa você tá me dando. Então, então, eu não vejo a hora de levar vocês pra eu poder conhecer, né, a minha casa que eu tô montando. Ué, você voltou com o seu marido? Já, mais ou menos. Eu queria muito que vocês conhecessem a casa e o quarto da Carolina, que é lindo. É lindo. Mamãe! Oh, meu amor. Meu amor, querido. Carolina, vem comigo. Tá na hora do castigo. Não, não é castigo. É hora do estudo. Vai. Você podia deixar a minha filha ficar mais um pouco comigo, né? Aqui nós temos hora pra tudo, Cláudia. Bem, vamos conhecer essa casa nova? Vamos. Vamos, doutora. Doutora, que felicidade. Vamos, vamos. Deixa eu ver aqui. Tá errado aqui, sua tonta. Aqui, a obediência é a mãe da virtude, a frase. Não é virtude. Aí, escreve mais dez vezes. Deixa eu ver o seu. Aqui. Nossa senhora! Que letra mais horrorosa, menina. Oh, meu Deus. Como é que você quer ser alguém na vida com essa letra assim? O pai, a coisa acabando. É? Depois vai começar tudo de novo. Olha aí. E no mais absoluto silêncio. E aí, senhora? Você aprendeu a ler e escrever, né? Pois é. Mas eu morava com a minha tia e ela nunca me mudou pro colégio. E aí, senhora? Tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.